Oi, arianos! Vamos lá pra leitura de romance de vocês. É pra quem tem só o Lua Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Ares. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Essa semana, gente, eu vou jogar o Maria Padilha com folha de chá, tá? Fazer um pouquinho de... é diferente do que eu costumo fazer, né? Tudo que eu uso aqui na tiragem, eu deixo na descrição do vídeo, tá? Tá até com o link pra quem quiser comprar, os baralhos aí, etc. Tá bom? Eu vou começar com o Maria Padilha. Então, é o que eles vão falar aqui. Melancolia, depressão e lágrimas. Eu vou tirar três cartinhas do fundo do baralho. Depois eu vou tirar umas três cartinhas do folha de chá. Nem sempre eu tirar a gelé pra você, tá? Ares, é impossível restar pra você toda semana. Vai ter semana que não vai ser pra você, tá bom? Sempre veja os outros signos em seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. Principalmente Lua e Ascendente. Independente do que sair aqui. E a tiragem pode vir espelhada, tá? Notícias distantes por caminho distantes. Tiragem espelhada quando a tiragem da sua conexão sai na sua tiragem. Espiritualidade maior. Mais uma. O consulente. Simplesmente um rapaz aqui. Aqui claramente é um homem mesmo, tá? Justiça e equilíbrio emocional aqui. Quando eu tirei essa espiritualidade maior, gente, tava a carta do... Boa sorte no fundo do baralho. É como se tivesse, assim... A conexão de você com essa pessoa passou por uma fase muito difícil. É como se essa fase... Pior fase já tenha passado, digamos assim, sabe? Vou tirar mais um oráculo aqui. A gente vai falar sobre isso. Já caiu, tá? Tá, férias. Essa já é uma cor de relaxamento. Tá, uma cor de relaxamento. Vamos ver aqui. Amizade profunda com alguém do mesmo sexo que você. Sucesso na resolução de um problema. Não falei pra vocês. Eu vou tirar mais uma também. Excitação. Tá, não vou considerar fundo do baralho, não. Então, aqui, o que eles estão falando aqui da tua conexão? Ah, o que eu falei pra vocês ali? Que a fase mais difícil da conexão de vocês pra materializar... Eu tô sentindo aqui que é uma conexão que tá pra nascer. Pode ser que você já esteja com essa pessoa? Sim. Tá? A fase mais difícil tá finalizando. Tá acabando. Tá aqui, tem uma cor de justiça divina sendo feita. Por isso que eu tô sentindo aqui, ó, boa sorte. Que é uma pessoa que você não tá no momento porque vem notícias breves. Entendeu? E a carta daqui do... Notícias distantes pro caminho distante. Quer dizer, alguma coisa foi retirada do caminho de você, da tua conexão. Que agora essa conexão vai conseguir se materializar. Entendeu? Você vai ter uma notícia dessa pessoa. Tem uma cor de justiça divina aqui sendo feita. Tá? Você vai ter notícia sobre essa pessoa. Tá? Espiritualidade maior pra mim também fala muito de... Boas energias. Fala de... A pessoa... Quando a pessoa tá bem, boas energias, digamos assim. É como se tivesse até uma cor de proteção divina. A carta da justiça me dá uma energia de uma proteção divina pra essa conexão. Existir, digamos assim. Tá? Então, aqui claramente notícias dessa pessoa que você vai ter aí. Pra quem? Ressoar, né, gente? Não vai ressoar pra todo mundo. Excitação. Tem um... Vai ter algum evento muito excitante pra vocês aí. Que eu tô sentindo uma coisa de reencontro. Tá? Essa é a carta das férias. Pode simulhar simplesmente um relaxamento aqui. E como essa pior fase já tá sendo deixada pra trás, é uma coisa de relaxamento. Essa carta de férias também vem uma coisa assim meio que... Essa pessoa vai aí na tua casa num feriado, vai se encontrar com você num feriado. Alguma coisa assim. Na maioria de vocês, não é todo mundo não. Tá? Ó, aí vem a carta aqui, gente. Amizade profunda com alguém no mesmo sexo. Eu não sei se teve alguma coisa de umas amizades aí interferindo na conexão de vocês. Porque eu tô sentindo que eu não tô falando de vocês, não. Aí, o que eu falei? Sucesso na resolução de um problema. Então, tem uma justiça divina aqui pra conexão de vocês materializar, claramente. Eu vou tirar aqui os arcanos maiores. O enforcado. Tô ficando, tô sentindo uma energia de espera. A pessoa esperando pra ir até você. Claramente, pode ser você querendo ir até a pessoa, né, gente? Obviamente. A imperatriz, a tua energia, mesmo se você for um homem. Como é que você sabe que é a energia da imperatriz? Porque, sabe quando eu falo com a energia da imperatriz? A maioria do meu público é feminino. Claro que tem homem também com energia de imperatriz. Então, quando saem, pera, tem que dar uma energia de realmente ser vocês mesmo. Porque a maioria é um público feminino mesmo, tá? Só por isso. Eu acho que eu sou vocês. Aqui, ó, vou tirar as portas da venda espelhada, né? Esse aqui pode ser um homem, tá? Pelo amor de Deus. O diabo. O diabo. Eu tô sentindo que tinham energias negativas rondando a conexão de vocês. Tá vendo? O diabo fala de maldade. A torre, uma intervenção divina. Eu tô sentindo uma coisa de máscaras caindo aqui, tá? Essa torre aqui, ainda mais com o diabo aqui. Dois de paus, uma pessoa planejando. E até você, a Arisa, a pessoa tá planejando. Vamos lá. Imperatriz, né? Sete de paus. Engraçado. Então, parece que tem uma pessoa te defendendo. Ah, Arisa, sabe o que eu tô sentindo aqui? Alguma pessoa falou mal de você pra tua conexão. Foi uma coisa de calúnia aqui. Essa carta faz alguém, uma pessoa te proteja mesmo sem você saber. De novo a Imperatriz. Aqui pode ser duas meninas, tá? Mas não quer dizer nada, não. Pode ser homem, mulher, dois homens. O que mais aqui? Seis de copas, reconciliação. Triângulo. Três de copas, tem a carta do triângulo. Por que que esse sete de paus tá aqui? A Imperatriz é tua energia, Arisa. Uma energia de uma pessoa linda. Uma pessoa que tem a rede da própria vida. Sabe? Uma pessoa bela, uma pessoa amorosa, honesta. Cinco de ouro. Cata de tristeza, de abandono, de baixa autoestima. Ah, Arisa, há uma possibilidade, você nem tá sabendo o que isso tá acontecendo. Há uma possibilidade de ter te caluniado pelas costas, tá? Essa carta tá me simbolizando uma pessoa muito triste com o que fizeram com você. Uma coisa de decepção que eu tô sentindo aqui. Você não tá sabendo. Roda da Fortuna. O que que é essa? Vai lá mais do sete de paus aqui, ó. Você já dá essa pessoa... Isso é uma coisa de inocência da tua parte. Os amantes. Faz uma forte conexão com essa pessoa. Conexão de almas aqui. É a pessoa que tá te defendendo. Essa pessoa tá te defendendo nos bastidores. Essa pessoa tá te defendendo nos bastidores. Era isso que tava atrapalhando a conexão de vocês. Essa amizade falsa ali, muito forte. Pode ser a pessoa da tua família, mas a maioria de vocês é amizade falsa. Tá vendo? Quatro de ouro. A pessoa assim, não, ninguém vai encostar. Ninguém vai encostar nessa imperatriz, não. Imperador. Temos um casal. Ó, uma terceira pessoa. Rei de copos. Mais uma carta aqui pra esse sete de paus. Cinco de ouro. Seis de espada. Uma carta que fala de viagem. Uma pessoa quer ir até você. Deslocamento. Essa pessoa vai até você pra explicar alguma coisa que tava acontecendo nos bastidores e você não tava sabendo. Que tava separando vocês aqui. E essa pessoa tá te defendendo, vai te defender com unhas e dentes. Tá muito parecido com a tirada de libra que eu já fiz. Você tem libra forte no mapa? Ou alguém aqui de libra? Cavaleiro de ouro, precisa te oferecer namoro mesmo. O diabo. A carta da maldade. Por isso que eu falei que tem uma coisa de justiça divina nessa conexão aqui. Temperança. Desculpa o barulho que é a máquina de lavar da vizinha. A torre. Ah, tô. Uma máscara cai aqui. Alguma coisa tava acontecendo nos bastidores. Que tua conexão ficou sabendo. Que tá... Uma mentira. Uma coisa de mentira. Uma calúnia. A temperança me fala de cura. Tem um monte de coisa acontecendo nos bastidores que você nem tá sabendo. Ares, você não tá sabendo. Você vai descobrir. Você vai descobrir. Essa pessoa vai falar pra você. Ah, o que tinha gente que ia ir tentando separar vocês. Com fofoca. Com calúnia. Falando mal de você pra pessoa. Cavaleiro de copas. O que que essa torre tá aqui? Ela vai descobrir com essa torre aí. Aí ela quer ir até você pra nem de te oferecer algo sólido. Te contar tudo que tá acontecendo que você não tava sabendo. Sete de copa de ilusão, de ilusão, não sei o que fazer. Eu tô sentindo essa carta aqui. Essa pessoa, ela não vê a hora de falar com você. Tem um pouco de mal entendido aqui. Ela não vê a hora de falar com você. Isso aqui foi na hora que ela descobriu a verdade. Então, aqui, tavam falando mal de você pra tua conexão. Pra vocês não ficarem ajudando. E quando ela descobre a verdade, que você não é isso que elas tão falando. Ela vai ficar, caraca, o que que tá acontecendo, então? A carta fala de ilusão. Estrela é uma ajuda do universo, tá, gente? Fala mais da torre. Ó, inverteu. Eu vou fazer assim, ó. Rainha de pauzinha invertida. Rainha de pauzinha invertida é uma pessoa manipuladora, mas que pode simbolizar você também. Estava falando mal de você, ô, Ares. Pra tua conexão, você nem tá sabendo. Rainha de pauzinha invertida é uma pessoa manipuladora. É isso que falaram pra tua conexão. Acho que, no fundo, a tua conexão nunca acreditou nisso. Eu não tô sentindo que a energia da pessoa que calunhou você, não. Essa aqui é a energia do que a pessoa tava falando pra tua conexão. Rainha de pauzinha invertida é uma pessoa que... Quer pegar todo mundo, digamos, no sentido pejorativo. Como eu sempre falo, você querer ficar com um monte de gente, não tem problema, tá? Mas no sentido pejorativo, uma pessoa manipuladora... Essa pessoa falou, ó, essa pessoa não gosta de você, ó. A Ariana não gosta de você, não, cara. A Ariana tá pegando todo mundo. A Ariana... Oito de espada. Oito de espada fala de uma ideia fixa. Que alguém tentou enfiar na cabeça da tua conexão. Que ela desistir de ficar com você. A Fê, ela só sai se tá perto de você descobrir. Porque aqui a sua conexão já descobriu. Ela quer ir até você pra explicar isso. Fala mais disso aqui. E ela tá te defendendo. Ela quer te defender também. Cavaleiro de pauzão... Cavaleiro pegador. Olha, falando umas coisas de você aqui, ô Ares, você nem tem ideia. Que você trai todo mundo, que você pega geral traindo todo mundo, iludindo todo mundo. Que você é uma pessoa mentirosa. Você vai descobrir. Essa carta aqui é a carta do pegador do tarô. No sentido pejorativo. Cada um vai acolher o que plantou. Ai, o diabo! Duas vezes. Deixa eu tapar aqui. Ai, menina lua. Vou ter que tapar, né? O diabo com quatro de ouro. Aqui pode simbolizar uma pessoa bissecada por você ou pela tua conexão. Vamos considerar que seja por você. A questão da fofoca... Gente, essa câmera tá com algum problema. Ela não tá focando direito. A questão da fofoca aqui... A questão da fofoca é alguma pessoa que tem uma obsessão por você, por exemplo. Que queria tirar tua conexão do caminho de vocês pra poder ficar com você. Mas tem uma coisa aqui que é uma pessoa bissecada por você. E a carta do quatro de ouro no diabo simboliza também uma pessoa que falou coisa maldosa de você. Tô sentindo essa câmera... Deixa eu ver aqui a carta. Tá meio esquisita. Será que ela vai focar? Não tá focando não, né? Ah, enfim. Deixa eu parar aqui. Deixa a câmera assim mesmo. Rei de ouro. Três de ouro. Triângulo. Mais uma aqui que a gente vai pra torre. Sacanagem, né? Oito de pau fala de troca de mensagem. Quer dizer, teve um monte de coisa nos bastidores. Alguém falando mentira de você. E não sei o quê. Ai, cara. Sinceramente. Três de pau. A torre. Fala só sobre esse diabo aqui. Diabo com o quarto de ouro. Nove de pau pra tua conexão desistir de você. Nove de pau fala de resistência. Só desistir de você. Ajeitar o foco aqui. Seis de ouro como ajuda. Enfim. A torre. A tua conexão tá doida pra correr e falar pra você enquanto ela tá te defendendo. Dois de espada com a rainha de ouro. Você não tá sabendo. Você não tá sabendo o que tá acontecendo. Aqui é uma pessoa negando. Com olhos tapados aqui. Vai ser um choque pra você, Ares. Se você souber aí, vai ser um choque. Tô falando que vai ser um choque. Cinco de copa de arrependimento. De choro. De lamentação. Mas saiba que essa pessoa tá te defendendo com unhas e dentes aqui. E vai te defender. Sete de ouro fala de colheita. Cada um vai colher o que plantou. Quem te difamou aí tá ferrado. Tem uma carta de justiça sendo feita aqui, ó. Oito de espada. Carta da concorrência, da competição. O que mais? Oito de espada. Dez de ouro. Carta da família. Pode ter sido alguém da família de alguém aí que difamou alguém. Eu não sei. Dois de ouro. Mais uma aqui. Vai finalizar o tarô. Dois de pau. Se a pessoa tá planejando aí falar com você, vai falar tudo que você não vai ficar chocado, ó. Vai, vai trazer tristeza. Sacanagem fazer isso com você, hein, Alice. Eu vou tirar o anjo do romance. Vocês vão ter que tirar aconselhamento, não. Gente, mas saiu voando sozinho. Reconciliação. Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. A gente saiu sozinho. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Lua de mel. Essa carta simplesmente fala de uma viagem. Essa pessoa quer ir até você. Quer se deslocar até você. Pode ser que vocês moram em longe, tá? Ela quer falar tudo que tá acontecendo pra você na tua casa. Gente, deixe que seus amigos te ajudem. Eu não vou nem ler o resto. Aqui é muito forte. Amizade falsa. Pra maioria de vocês, são amizade falsa que teve fofoca entre todo mundo aí. Que botou... Te caluniaram, botou conexão. Falou um monte de mentira. Ela está sentindo muito coisa. Que a maioria de vocês falando que você saiu pegando todo mundo. Que você não vale nada. Sabe, você não é uma pessoa que saia pra ficar junto, fixo. Eu tô sentindo muito isso com o diabo, com a reina de paus e vestido. Cavaleiro de paus. Pra maioria de vocês falaram isso de você. Que você é uma pessoa que não leva ninguém a sério. Que trai todo mundo. Sabe, que falo... De repente, a Ariana falou pra mim... Que você só foi uma aventura pra ela. Ele já até te esqueceu que ele tá em outra. Decida exatamente o que você quer que chegar a você quanto antes deste seu ex. Tá na hora de você purificar a tua energia. Mais uma só. Casamento. Essa situação envolve casamento e crianças. Pode ser que vocês se casem aqui. Eu tô sentindo que isso aqui não é... Aqui, o que tá interferindo não é questão de casamento. Essa pessoa tá casada com outra pessoa. Não é isso. É amizade falsa. Tá? Aqui pode simbolizar que muitos de vocês... Vocês se conhecem desde a juventude. E vão casar. Simplesmente isso. Tá bom? Deixa nos comentários aí se já aconteceu com vocês. Se vocês já descobriram. Tá bom? Semana que vem eu volto com mais tiradas diárias para romance. Um beijo.